Fala galerinha, beleza? Aqui quem quer falar é o Guilherme, seja bem-vindo ao meu canal YouTube Guilherme Dias, e galerinha hoje estou aqui para mostrar para vocês, eu consegui galerinha, eu comprei a Minigun velho, eu não acredito, vamos ver que está melhorando um pouco ela, não acredito né, tem que melhorar com cristal, mas ainda bem galerinha, nossa galerinha é muito bom, bom eu vou caçar um tabucassauros aqui para vocês verem, vamos caçar assim mesmo, para eu caçar ter que melhorar, então vamos aqui, equipando, mate um halossauro jovem, não tem que precisar de Minigun cristal para melhorar, porque é exótica né, então vamos aqui caçar, galerinha não acredito, eu cheguei a região 5, vou mostrar para vocês assim que eu terminar de matar, este, este halossauro, tá, é agora, essa a janela está muito forte, eu não acredito, eu consegui comprar uma arma exótica, além mais, ela não vende ouro, certo, ela também pode ser vendida assim, por ouro, comercial galerinha, sai comercial, sai, estou no momento em algo particular, em algo muito, muito bom, espere aí, vamos aqui, avançar, nossa, galerinha, eu não acredito, velho, sou nível 25, tá, galera, sou nível 25, deixa eu mostrar aqui a região 5 para vocês, pera aí, minha mão tá muito suada, região 3, 4, e a 5 galinha, a região 5, velho, mas eu não vou ir nela, galinha, porque a caçada por fornalha, que nem a caçada do, só que ela gasta energia, então vamos aqui, logo, equipar aqui na região 3, vamos matar aqui, os dois, estirar coçados, os elefantes do bumbumzão, a galinha, é tão engraçado, eu chamar aqueles elefantes de bumbumzão, eles tem um bumbumzão mesmo, vem aqui, estira, vem aqui, estira, você não é o estira não, vem cá, você não é o estira não, é, ai, merda, ai não, perdi, 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 eu não acredito, mas estira bem rápido, vamos reiniciar, é muito bom isso aí, e o bumbum da, da exótica, né, que é te dar 3 ouros para você comprar outras armas exóticas, merda, que é te acho, e os dois, mais emero, mais e até aqui, os dois, mais desgraçado, maior desgraçado, mais desgraçado, Maior desgraçado Maior desgraçado Maior desgraçado Galerinha, agora são os bumbumzão Aqui, ó Esse é o elefante do bumbumzão Olha aqui os bumbumzão dele Toma nas tuas bundas Toma Vem cá elefante, você não é um bumbumzão não Você não é um bumbumzão Vem cá, diacho Vem cá, você não é um bumbumzão não Seus bumbumzão Você tem uma bunda minha Sai da frente Bumbumzão Seus bumbumzão Os bumbumzão já morreu Depois eu vou mostrar a região 5 pra vocês Mas no episódio 8 Certo, Galinha? Que é amanhã E o bumbum, Galinha, é que amanhã não tem aula pra mim Então eu vou falar pra vocês De manhã, de segunda a sexta, quando eu não enviar vídeo É porque, Galinha, eu tô estudando, certo? Eu sou sétimo ano, tenho 11 anos Sou sétimo ano Então vocês sabem, sétimo ano não é coisa fácil Não é coisa fácil Então Eu sou Sétimo ano Então Eu sou estudando de manhã Então de manhã não vai ter como enviar vídeo Só de tarde, tá, Galinha? Só de tarde Domingo, sábado também Vamos ver quantos cristais nós já temos aqui Temos 90, mas precisamos de mais Ah, esses bichinhos é fácil Matam em dois segundos Ai Bom, aí nós temos ainda 101 Vai ter que ter mais Não sei o que liga Caçada por contrato Toda hora que tá na região 1 Na 2 Na 3 Que eu tô jogando aqui agora Teve na 4 Só que na 4 já joguei Neste tantinha Galerinha, meus preferidos Mate Dois granul Ah, não Deixa eu ver Quero mirar nas Vem pra cima, cara Não, isso nem é Oscar Não, não Não, é Isso nem é Oscar Não, não Oh, jaz Um, dois de seis Entrando um dos salvos Nossa, neném Eu preciso jogar muito caçada dupla Pra isso Ah, o desgraçado Que não serve pra nada Bom, ganhinho Bom, ganhinho Vou ter que pausar aqui o vídeo, certo? Porque eu vou jogar com todas as caçadas duo Pra melhorar a minha minigun E mostrar pra vocês Então eu vou ter que pausar um pouquinho aqui Pra depois a gente começar Eu mostro na minigun Certo? Bom, ganhinho De que não deu pra ganhar mil cristais Deu pra ganhar 542 Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é minigun Eu não vou melhorar a minha minigun Porque já tá muito bom Pera aí Na verdade eu ganhei todas as armas Todas as armas Vou comer ela Vou comer ela Muito massa E o face mini Que se dá pra melhorar Se dá pra melhorar, ganhinho De De Cristal E como eu não tenho cristal Vou mostrar que a região se for vocês Tá, ganhinho Como ela é Vamos aqui Melhorar a minha Dessa nova minha metralhadora Como ela é Vou trocar não Vou melhorar ela Melhorando Deixa eu ver Minha Caro demais, meu Deus Matar um barionic Só que Deixa eu lá Vou matar 3 oviraptors Vamos agora esperar, né, ganhinho Esse é o Ah, do barionic Ganhinho É caçada por fornalha Certo? Morde, acho Esse não merece nada Não é, ganhinho É que o wolfhack Ele é muito, acho É que nem é um galho Mim, ganhinho Bom, ganhinho Agora Vou melhorar a minha Travando um pouco de nota Só uma bolsa Só fica travando Pronto, nova mira Pronto, nova mira O negócio de melhorar a mira Vamos matar agora A linha É um barionic É um pouco difícil Deu até ir Mas tudo bem Aqui como é o barionic Tem um estrigo Tem um estrigo Bem feio Aqui, tá Cadê ele? Olha, olha Estrigo Estrigo Feio Volta Barionic Estra se aproximando Galera Para isso Volta para lá Trapaceiro 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 Não Ah, galerinha Então, bom, ganhinho Se for o vídeo Será que você tem gostado Por favor Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todas as notificações Certo? E como sempre Até amanhã